Sem problema, ela não percebeu de uma cadena de cruz. Se for um designer, é interessante, talentoso como Stella McCartney. E sim, não percebeu. Não estou a fazer nada de crescimento. Não estou a fazer nada, mas não estou a fazer nada. Sim, eu estou a fazer nada. Você está de Ralph Lauren, também está. Você está de Rita Ora, está de Prada. Interessante, mas não é só isso. Você sabe que Rita Ora deve ter uma coisa que diz a gente, a gente já diz. Exatamente. Você sabe que tem a Rita Orante, onde é? O cabelo de Rita Orante é interessante, é super largo. Eu não tenho um cabelo, mas eu não tenho o cabelo. É o cabelo de Gigi. Também de versados, é interessante, roupa bonita. Vídeo, é espetacular. Eu vou tirar toda a captura e a coisa que você vai ver. Para não seguir e continuar, deixa eu não stop you. Até sua aqui. Essa história é uma coisa mais grande, mas com o design. Então essa é a nossa última. Segundo, é o Zach Poussin com o Iman. Não é o Iman que você conhece, mas é o Iman que você conhece. É o Iman que você conhece. Também me diz assim que você coloca bem. Que é tópico, que eu gosto. Que é, obviamente, nosso gosto aqui. É dramático. É um tipo de high pistas. Um tipo de ser elegantíssimo, dramático, simples, rígido. Tudo está bem. É fabuloso, tremendo, tremendo, tremendo. Tem que inspirar ali um placemap, né? É um... Estava toda a ronda, estava sentada. Estava toda a queda, um vacuonete. Agora ela arranha. Então ela sempre faz muito um evento. E sabe que ela dizem que você coloca aqui? Olha, é. É fabuloso. que é uma exposição aqui. É uma exposição aqui. Não é uma exposição diferente. Porque Madonna também faz uma exposição como uma cultura. Então ela faz uma exposição aqui. É verdade, um ponto de tema. Raja, muito obrigado. É um prazer. É um prazer. Então, nós ficamos pendentes para o próximo evento. Nós conseguimos conversar com a nossa televisão, e a nossa beaude, a nossa beaude, e a nossa beaude, a nossa beaude, a nossa beaude. A nossa beaude, a nossa beaude, a nossa beaude. Nós temos que ter uma beaude. Nós temos que ter uma beaude. Então, é aqui. Nós temos que ter uma beaude. Sim. Permitir-nos um pouco a beaude. Nós temos que ter um contato com nossos amigos. A nossa beaude. Eu tenho que ter um contato com nossos amigos. Mas não é um contato com nossos amigos. Agora, nós vamos começar por um pouquinho de pausa aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri